E falando em reforma, nosso tema da mensagem é reforma. Estamos falando, já é o terceiro domingo, e hoje nós vamos encerrar esse tema da reforma do rei Ezequias, que foi feito, então, em Judá, e aquilo que ele realizou, aquilo que ele transformou, aquilo que ele buscou em Deus para poder fazer. E aí nós estamos vendo já dois domingos, que nós precisamos também de uma reforma. Não apenas na nossa igreja, mas também em nossas vidas, em nossos corações, em nossa família, para que essa reforma possa mudar, para que essa reforma possa trazer uma nova cara em nossas vidas, em nossa igreja, trazer algumas coisas que realmente precisam ser mudadas, impactadas e transformadas. Nós vimos algumas coisas, então, que o rei Ezequias, ele começou a fazer. E começamos, então, vendo ali, que ele mostra que nós não podemos nos conformar com o meio, que nós não podemos, então, achar que se o meio é assim, eu também preciso ser assim. Ele nos mostra que, em uma sociedade que ele estava vivendo, que era uma sociedade de pecadores, uma sociedade onde a moral estava baixa, onde o povo tinha se corrompido, ele toma uma decisão firme no Senhor, então, de fazer aquilo que agradava ao Senhor, aquilo que era reto diante de Deus. Ele não se importa, ele não olha para a sociedade, mas ele olha para Deus e ele toma uma decisão. E, assim, ele inicia, então, essa reforma, agora, em Judá. Ele inicia, então, agora, um processo de mudança de toda a nação. Mas, interessante, que ele começa com ele. Ele poderia olhar para a nação e poderia, simplesmente, dizer, não, a nação precisa de Deus e a nação precisa mudar, e a nação precisa se converter, e a nação precisa, agora, buscar o Senhor de forma reta, de forma, então, jamais buscada. Ele poderia fazer isso. Mas, primeiramente, ele olha para dentro de si e ele começa, então, a buscar uma transformação, primeiro, na vida dele, para, depois, ele chamar as pessoas, chamar, e o que nós vimos ali, chamou os sacerdotes, chamou os levitas, para que, junto com eles, pudesse haver, então, uma transformação, pudesse haver uma mudança na nação. Então, uma reforma, ela inicia, primeiro, em nós, na minha vida. Não adianta achar que o mundo precisa de mudança, não adianta achar que a igreja precisa de mudança, não adianta achar que o meu irmão precisa de mudança, se, primeiramente, eu não achar que eu preciso de mudança. Porque achar a mudança no mundo é fácil. Achar a mudança na igreja é fácil. Achar a mudança no meu irmão que está do meu lado é muito fácil. Mas achar a mudança que é necessário fazer na minha vida, isso é difícil. porque eu preciso reconhecer minhas falhas, eu preciso reconhecer os meus erros, eu preciso reconhecer o meu pecado, eu preciso reconhecer a minha dependência diante de Deus. E, quando isso eu faço, eu começo, então, agora, realmente, a realizar uma mudança, uma reforma na minha vida. E, quando eu começo a fazer essa mudança, essa reforma na minha vida, aí, sim, eu começo a me juntar com pessoas que também querem ter essa mesma reforma, essa mesma mudança de vida. E eu começo a me unir com essas pessoas, então, no único objetivo, que é o objetivo de fazer a vontade de Deus e que a vontade de Deus se cumpra aonde eu estou. é isso que eu preciso fazer. E foi isso que o rei Ezequias, então, começou a fazer. Ele fez aquilo que era reto diante do Senhor. Nós vimos, domingo passado, que ele quebrou os ídolos, ele tirou toda a imundícia da casa de Deus, ele abriu a casa de Deus. Ou seja, ele começou limpando. Ele começou a realizar mudanças interiores. Ele começou, então, a purificar dentro de si. E aqui, no caso, do templo em específico, porque o templo estava fechado, porque o seu pai o tinha fechado. Tinha fechado o templo, não havia mais culto, não havia mais cerimônias, não havia mais nada. O seu pai tinha fechado. E ele agora abre. Mas ele começa por uma limpeza. e assim ele inicia esta limpeza na casa de Deus e abre a casa do Senhor. E aí nós iniciamos a partir deste ponto. A partir do ponto em que o rei Ezequias, ele abre a casa de Deus e ele faz uma limpeza, tirando todos os ídolos, tirando toda a sujeira da casa de Deus, para que ali pudesse haver um culto verdadeiro, um culto genuíno, um culto que agradasse ao Senhor. O interessante que nós vimos já na primeira parte da mensagem é que Jeremias, ele vai chamar as pessoas para fazer as coisas juntas. Ele não faz sozinho. E até tem o ditado popular que todo mundo conhece, que uma andorinha só não faz verão. Uma transformação da magnitude que o rei Ezequias estava querendo e pretendia e compreendia ser da vontade de Deus, não seria feita somente através dele. Isso é algo maravilhoso no reino de Deus e somente as pessoas que têm intimidade com o Senhor conseguem perceber isso. É a humildade. Ezequias, ele entendeu que sozinho ele não podia. Porque às vezes aparecem aqueles eu posso, eu sou, eu faço. Se não for comigo, no passado, vou contar um segredo para os irmãos, lá no passado das igrejas batistas, num passado muito, 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 muito distante que hoje não tem mais, esses eram os famosos donos de igreja. Na igreja batista tinha os donos de igreja. Hoje não tem mais, né? Hoje não tem mais esses donos de igreja. É aquele que dizia, só faz algo na igreja se eu tiver presente. A igreja só faz alguma coisa se eu tera o dízimo, porque o meu dízimo sustenta a igreja. O meu dízimo é o maior. A igreja só vai fazer alguma coisa se eu estiver presente, porque eu sou a pedra fundamental da igreja. a pedra fundamental é o Senhor Jesus. Começa por aí. Mas no passado tinha esses que se achavam que a igreja só poderia fazer algo se fosse através dele e somente por ele. Aqui o rei Ezequias dá um exemplo de humildade. Ele sabia aquilo que Deus queria, ele era um homem reto diante de Deus e o que ele fez, ele chama o povo. Diz, juntos nós podemos fazer. Juntos nós podemos alcançar o melhor de Deus. Juntos nós podemos fazer uma mudança, podemos fazer uma transformação em nossa nação, transformação tal que vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas, na nossa geração e na geração futura. Ele entendia e compreendia isso, por isso então ele chama toda a sociedade, toda a nação para fazer parte dessa reforma. Ele não se isola, ele não se acha autossuficiente, ele não acha que ele é o último, que ele é o melhor, não. Ele reconhece que só pode realizar as coisas se todos estiverem ali juntos e fazendo uma soma, então, em uma grande unidade, buscar ao Senhor. e queridos, quando nós vemos isso e se você estudar a palavra de Deus, nós vamos ver a palavra do Senhor mostrando que toda vez que o povo se unia verdadeiramente num único propósito e motivo para alcançar algo, Deus derramava a sua graça sobre o povo e as coisas aconteciam. Se você estudar a história da igreja, lá desde o século 3 até século 21, se você estudar todo o processo de avivamento que aconteceu em todas as regiões deste mundo, em todos os momentos em que houve algo sobrenatural e extraordinário na vida da igreja, aconteceu pela unidade, aconteceu porque o povo se uniu, aconteceu porque o povo buscou os mesmos objetivos, buscou as mesmas coisas e Ezequias sabia disso, então ele chama o povo e ao chamar o povo então agora ele começa a falar com o povo aquilo que era necessário, percebam que quando a gente faz as coisas que são de Deus, Deus ele é muito sábio e ele vai então montando um processo para chegar no momento certo e começar a agir, percebam que ele toca no coração do líder porque as coisas elas iniciam quando a liderança ela tem o seu comprometimento com Deus, então toca no coração do líder, leva o líder a reconhecer que ele precisa fazer uma transformação fazer a nação passar por uma reforma leva o líder até essa compreensão uma mudança interna leva então esse líder a chamar o povo sobre esta necessidade a falar com o povo que é necessário se juntar se unir para que as coisas já aconteçam ele então nesse processo ele deixa tudo preparado a igreja ou o templo ali da casa de Deus toda pronta para agora receber o culto agora é hora de começar o culto agora é hora de prestar o culto ao Senhor agora é hora de voltar a ter os sacrifícios lembrando que naquele tempo havia os sacrifícios oferecidos para alcançar o perdão para alcançar a graça e a misericórdia de Deus agora tudo estava preparado para que os levitas pudessem adentrar e tomar conta agora da casa de Deus porque era a função dos levitas então adentrar era a função deles deixar tudo organizado tudo arrumado o rei Ezequias faz tudo isso antes deixa ali o santo dos santos preparado para que faça então tudo o que era necessário só que agora o rei Ezequias chama os levitas os sacerdotes vocês vão prestar culto ao Senhor muito bem só que agora antes de nós entrarmos e prestarmos culto ao Senhor antes de nós restaurarmos o culto ao Senhor nós precisamos atentar para algumas coisas que o Senhor tem para as nossas vidas e entendam queridos que os levitas eram responsáveis em manter a casa de Deus eram responsáveis em louvar ao Senhor os sacerdotes eram responsáveis em oferecer os sacrifícios eram responsáveis em entrar no santo dos santos e falar com Deus mas precisamos entender que quando Jesus Cristo veio a este mundo quando ele morreu lá naquela cruz pelos nossos pecados pelo meu pecado pelo seu pecado a Bíblia fala que no templo o véu que separava se rasgou de cima a baixo ou seja não há mais separação a partir de então eu e você somos levitas e sacerdotes nós somos responsáveis pela manutenção da casa de Deus nós somos responsáveis em buscarmos a presença de Deus nós somos responsáveis então de prestarmos um culto a Deus então desta forma aquilo que foi falado aos levitas e sacerdotes pelo rei Ezequias para aquela nação também serve para nós nos dias de hoje abra sua Bíblia em 2 Cronicas capítulo 29 olha para o teu irmão diga assim para ele preste atenção que isso agora é para você preste atenção agora para você é para mim também é para nós o rei ele começa muito leve ele começa assim de uma forma assim vamos começar devagar não no reino de Deus não começa devagar no reino de Deus não começa leve no reino de Deus já começa já no termo do meio do futebol já começa já assolando já começa dividindo já começa dizendo quer, quer, não quer sai fora porque aqui no reino de Deus no templo na casa do Senhor não existe espaço para meio termo não existe um talvez e é sobre isso eu já vou aguçando a curiosidade dos irmãos é sobre isso que nós vamos falar domingo que vem nós vamos falar desse período que nós estamos vivendo em que você meu querido tem que tomar uma decisão de que lado você está e são dois lados apenas lado de Deus e lado do diabo dois lados e você precisa tomar uma decisão de que lado você está nesse momento eles tiveram que tomar uma decisão olha o que vai acontecer capítulo 29 de segunda crônica verso 5 vamos ali verso 4 para a gente entender e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental então ele trouxe aqueles que eram responsáveis pelo culto hoje todos nós somos responsáveis pelo culto todos nós tinha uns que estavam lá para receber tem uns que estão lá atrás com as crianças trabalhando tem um pessoal do louvor que estava aqui tem um pastor que agora está trazendo a palavra tem um pessoal que está lá em cima gravando tem um pessoal que está mexendo na mídia tem um pessoal que está todos nós somos responsáveis e todos nós fazemos alguma coisa mas eu não faço nada faz sim você está presente todos nós somos responsáveis por alguma coisa ou seja todos nós somos os levitas e sacerdotes e olha só aquilo que o rei vai dizer agora para aqueles que são responsáveis pela manutenção da casa de Deus eles disse ouve-me ó levitas santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia não apenas o templo a casa do Senhor precisava ser santificada mas também os seus frequentadores aí agora o rei Ezequias começou a trabalhar porque limpar o templo foi o mais fácil ó ele entrou o que tinha de ídolos de imagem ele tirou o que estava sujo ele limpou ele lavou ele arrumou ele fez tudo aquela parte era o fácil agora começava o difícil era tratar as pessoas era tratar o indivíduo ele dizia ó a casa está pronta e arrumada agora é necessário que cada um de vocês se santifique também pra gente entender um pouco disso tente você meu querido que é casado tente você meu querido que é filho chegar no final da tarde do dia de limpeza da casa tente você chegar depois que a sua esposa que a sua mãe limpou toda fez aquela faxina sabe aquele dia fez toda aquela faxina arrumou tudo e você naquele dia foi andar de moto ou foi pescar ou foi jogar bola num dia de chuva e aí você chega de branquinho só está o zóio e aí você chega lá pra entrar na casa a mulher não quer saber se está frio se está calor ela já fala assim primeiro vai se lavar lá no tanque vai se limpar primeiro antes de entrar na casa queridos é isso que eu preciso fazer eu preciso me purificar eu preciso me purificar como é que eu me purifico me limpando tirando o pecado de dentro de mim e como eu tiro o pecado de dentro de mim eu clamo ao senhor eu confesso meu pecado mas eu preciso me santificar e queridos quando nós trabalhamos a palavra santificar aí se nós irmos um pouco mais a fundo a bíblia diz ser de santo porque eu sou santo eu preciso me santificar porque senão eu não verei o senhor eu preciso me santificar porque este é o processo que deus tem para minha vida eu aceito o cristo como senhor salvador sou então agora purificado dos meus pecados ele me limpa mas eu preciso ter um processo agora na minha vida de santificação e esse processo ele só tem início como só tem início pastor é porque o dia que ele terminar na sua vida é porque a sua vida terminou o dia que o processo de santificação na sua vida parar é porque não há mais vida em você porque esse processo ele vai estar conosco enquanto vida houver porque eu preciso todos os dias me santificar e para prestar um culto ao senhor verdadeiro eu preciso me santificar e aí eu preciso e compreender algumas coisas quando eu venho para a igreja prestar esse culto é expressão coletiva algumas pessoas elas vêm ao culto de domingo à noite porque parece que no culto de domingo à noite tem espinafre só os antigos lembram espinafre comer lá comer e aí eu saio forte aí eu saio musculoso para o dia a dia não querido eu tenho que estar comendo todos os dias para que o reflexo do meu culto diário da minha meditação diária do meu comportamento diário venha refletir no culto coletivo e às vezes o culto coletivo ele não vai não é porque o culto coletivo as coisas não serão certo é porque nós em nossas vidas pessoais e individuais daquela porta para fora não está indo eu não estou vivendo o cristianismo eu não estou vivendo a palavra de Deus então é um engano eu estou cometendo o engano e a vida está invertida os valores estão invertidos eu preciso me santificar e santificar é as escolhas que eu faço por isso que é lá fora que eu me santifico porque aqui dentro é muito fácil as tomadas de decisão aqui dentro ninguém fala mal de ninguém aqui dentro eu não peco aqui dentro eu não levanto a voz aqui dentro eu não engano eu não passo ninguém para trás tudo na teoria mas devia ser assim e se não é queridos é porque lá fora eu não faço isso também é a escolha que eu faço então eu começo a viver a minha vida de santidade lá fora e quando eu chego aqui dentro eu me uno com os irmãos que estão buscando ter a mesma vida de santidade e aí queridos quem gosta de churrasco vai entender bem o que eu estou falando você acende o fogo aí as brasas elas vão tudo para o lado vão tudo para o lado quando você quer que o fogo pegue mais e faça aquela labareda faz o que João? deixa as brasas soltas junta amontoa e quando você amontou aquelas brasas se demorar muito queima a carne aí você não sabe fazer churrasco chama quem sabe na nossa vida é assim quando nós estamos em nossas casas em nosso trabalho nós somos uma chama uma brasa mas se eu me junto com o meu irmão que também tem brasa opa começa a aquecer o negócio aí eu chamo mais um que tem essa mesma brasa essa chama acesa e mais fogo tem aí eu chamo mais um mais um mais um e aí quando eu estou com a igreja reunida querido como um dos louvores que a mocidade gosta de cantar o fogo cai a igreja canta as coisas acontecem o sobrenatural de Deus ele age na vida da igreja só que isso às vezes não acontece porque a brasa a chama está só o carvão só o carvão porque eu creio eu acho eu espero que é no culto da noite que a coisa vai acontecer não queridos a coisa acontece no meu dia a dia a coisa acontece quando eu levanto começando amanhã eu começo a glorificar a Deus eu começo a exaltar a Deus a coisa acontece quando amanhã eu levanto e antes de fazer qualquer coisa eu agradeço a Deus e eu tenho um tempo de meditação com o Senhor isso se repete na terça se repete na quarta na quinta na sexta no sábado quando chega no domingo queridos a chama está bem acesa e quando eu me uno com meus irmãos que estão também com a chama acesa as coisas acontecem eu preciso buscar me santificar Deus leva a sério a sua obra ele leva a sério e graças a Deus graças a Deus que nós vivemos no tempo da graça e não no tempo da lei porque aqueles que ousavam entrar aonde não deviam entrar e tocar aonde não deveriam tocar porque não eram responsáveis em fazer aquilo morriam na hora porque Deus ele leva muito sério a sua obra e as vezes a igreja nós levamos de qualquer jeito levamos com a coxa com a barriga de qualquer forma porque as vezes é só mais um ambiente é só mais um local eu não preciso então me santificar eu preciso sim queridos me santificar porque se eu quero ver uma reforma na minha vida na minha família na minha igreja só vai acontecer quando eu eu primeiramente começar um processo de santificação na minha vida Deus não quer apenas ajuntamento ajuntamento é bom festa é bom é gostoso comer estar junto é muito bom mas Deus quer uma vida santa domingo de manhã primeiro domingo é bom comer e a gente já faz completo aqui é cabelo barba e bigode no primeiro domingo do meio nós já fazemos café da manhã já fazemos junto a panela tudo e vem gente vamos começar a fazer o primeiro final de semana do mês de jejum e de vigília será que teríamos o mesmo número de pessoas que temos quando a nossa igreja faz comida será que se conclamarmos a igreja a jejuarmos teremos o mesmo número de dúzias e dezenas que temos quando falamos que vamos ter comida será que chamamos o povo para fazermos uma vigília passarmos a noite orando buscando ao senhor buscando a intimidade buscando a presença buscando a ação do senhor em nossas vidas teremos o mesmo número de pessoas quando chamamos para fazer aquela janta será querido que você em vez de convidar o teu irmão o teu querido para ir na sua casa fazer aquele delicioso café que vocês fazem que nós fazemos aquela janta deliciosa você chamasse ele para estar ali com você orando a noite toda será que teríamos o mesmo número de pessoas ajuntamento é bom festa é boa mas vida de santidade é o que Deus quer vida santa é o que Deus busca sabe por que queridos porque comida não vai transformar nossa nação mas a nossa oração com nossos joelhos dobrados vai transformar festa é bom mas não vai transformar a minha vida a minha vida vai ser transformada quando eu tiver um compromisso e um comprometimento com Deus de gastar um tempo de joelho dobrado de oração de jejum de vigília isso é um processo de santificação que eu preciso ter na minha vida para que as coisas possam acontecer a igreja do século 21 está acostumada apenas a adentrar nos átrios da casa do Senhor mas tem-se esquecido de viver no santo dos santos queridos estar nos átrios é bom e a própria palavra de Deus fala é muito melhor viver um dia ali na tua casa nos teus átrios do que mil foras mas queridos se eu posso adentrar até os santos dos santos por que me conter apenas em estar no átrio por que me conter apenas em estar ali roteando se eu posso estar aonde as coisas acontecem se eu posso experimentar o sobrenatural de Deus por que ficar apenas observando as coisas acontecerem se eu posso fazer parte disso isso é vida de santificação e isso queridos ninguém te obriga ninguém te obriga a fazer isso é você que tem que escolher é você que tem que colocar na sua vida e sabe por que que as vezes se nós marcarmos uma vigília e jejum não vamos ter um grande número de adeptos porque dessa porta pra fora nós não temos a prática aqui dentro queridos é apenas o reflexo da minha vida lá fora o culto que eu presto ao senhor é apenas o reflexo do meu culto que eu presto diariamente se eu não presto durante os dias nenhuma forma de culto ao senhor o meu culto coletivo também não vai ser bom porque é reflexo se eu não tenho uma vida de oração eu posso até vir aí vamos ter oração vamos dobrar os joelhos e agora vamos orar ao senhor eu oro e oro e oro já deu meia hora aí eu olho para o relógio não passou cinco minutos porque lá fora na minha casa eu não tenho essa prática de oração vamos conclamar a igreja agora um grande jejum aí vamos conclamar mas é meia dúzia que vai fazer e alguns que vão fazer já não vão ir até o final porque não tem prática a minha vida pessoal ela influi diretamente na vida coletiva da igreja lembram a mensagem que nós pregamos antes de começarmos a falar sobre a reforma falamos um pouco sobre Acã sobre o seu pecado e o pecado de uma pessoa como influenciou na vida de uma nação querido se a minha vida espiritual na minha casa no meu serviço na minha família onde eu estou não existir não queira que dentro da igreja exista algum tipo de culto ao senhor e às vezes é fácil culpar a igreja culpar a liderança porque não há espiritualidade porque as coisas não acontecem se não houver lá fora uma vida espiritual uma vida movida por oração e por leitura de palavra não queira achar que aqui dentro vai acontecer alguma coisa sabe por quê? porque por mais que aconteça por mais que as coisas aconteçam você não vai perceber porque o teu coração está como uma pedra a sua mente está cauterizada porque você não está sensível ao Espírito Santo agindo no meio da igreja porque você não tem essa prática lá fora é isso que o rei Ezequias começa falando com os levitas e com os sacerdotes antes de vocês adentrarem na casa antes de vocês adentrarem no templo antes de vocês cultuarem ao Senhor antes de vocês assumirem os seus papéis como líderes do templo antes de vocês assumirem os seus papéis de adoradores de pessoas que estão ali para ministrar e servir primeiramente comece na sua vida comece primeiramente com você e Deus comece primeiramente tendo uma vida de retidão uma vida de humildade de reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer ele vai continuar esse é o primeiro passo o primeiro passo que ele faz dessa reforma o segundo passo se você pegar lá segunda crônica esse capítulo agora capítulo 31 nós vamos ler o verso 5 verso 6 verso 11 verso 12 ele vai restituir ou vai restaurar uma outra coisa na casa de Deus ele vai restaurar os dízimos e as ofertas porque como a casa tinha ficado fechada como os sacerdotes os levitas não estavam trabalhando o povo tinha deixado de dizimar e de ofertar e olha o que ele vai estar então fazendo capítulo 31 verso 5 e 6 depois vamos para 11 e 12 e depois que essa ordem se divulgou os filhos de Israel trouxeram muitas primícias ora o dízimo é primícia é a primeira parte daquilo que eu recebo primícias do trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda novidade do campo também os dízimos de tudo trouxeram em abundância e os filhos de Israel e de Judá que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus e fizeram muitos montões juntaram muitas coisas vamos para o verso 11 e 12 então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor e as prepararam ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas e isso estava a cargo de canonias o levita maioral e cimei seu irmão o segundo onde o coração se volta para Deus o povo traz com abundância os dízimos e as ofertas nós podemos dizer que o dízimo e as ofertas é um aferidor do coração ele mede a nossa temperatura espiritual porque normalmente o bolso é o último que se converte alguns colocam a mão no bolso e parece que acola no bolso e aqui queridos eu não quero pregar e falar aquilo que muitas igrejas falando que você tem que agora trazer porque se você não trouxer traz agora todo o teu salário traz aqui não quero falar disso porque a Bíblia não fala sobre isso a Bíblia fala simplesmente do dízimo a péssima parte daquilo que pertence ao Senhor que eu preciso trazer com alegria por isso queridos se não há alegria no seu coração se há dúvida no seu coração se há alguma coisa que não te traz então não traga não precisa trazer e o pastor não vai te amaldiçoar por isso nem a igreja porque você é livre para fazer isso você é livre para tomar essa decisão você é livre para dizer se você vai participar ou não e nem vai dizer para o pastor ou para a liderança da igreja é uma decisão entre você e Deus só que essa reforma ela passava pela devolução dos dízimos disso depende o sustento da casa ora eu acredito e aqui eu vou falar e me perdoem aqueles que nos visitam mas aqui na igreja batista as coisas são muito transparentes é tudo transparente aqui eu acredito fielmente que todo membro batista deveria ser realmente dizimista sabe por quê? porque na nossa igreja nós sabemos onde vai todo investimento nós temos uma comissão de contas que vai lá e pega tudo o que foi gasto aí depois nós vamos para a assembleia e é colocado em Paior Ponte e alguns levam para casa tudo o que é gasto inclusive o salário do pastor o membro da igreja batista ele sabe quanto o pastor ganha está lá inclusive o pastor nem mexe no dinheiro nem assina o cheque não tem nem cartão da igreja quem tem isso é os tesoureiros é os demais membros da diretoria que fazem isso ou seja todos os membros da igreja sabem onde tudo é gasto e se porventura tivesse sendo gasto demais ainda há possibilidade de puxar a orelha do pastor como presidente da igreja e dizer pastor necessário dar uma segurada nos gastos e se os irmãos perceberem quando nós fazemos a prestação de contas e o relatório vamos tirar o sustento pastoral que ele também é para esse motivo mas deixa eu tirar esse pegue o restante dos gastos da igreja a igreja gastou no que em quem para quem todos os demais gastos da igreja é para a própria igreja nada para fora tudo para a própria igreja tudo em benefício da própria igreja quando o rei ezequias começou a fazer a reforma tinha que arrumar o templo como é que ele faria isso se não tivesse o apoio e o sustento nós queremos fazer a reforma do nosso telhado como é que nós vamos fazer isso contribuindo ofertando participando mas esse eu creio que é algo que você e Deus precisa resolver não é o que o pastor vai dizer não é o que o tesoureiro vai dizer mas é algo que deve ser buscado entre você e o senhor há uma compreensão que você precisa ter diante de Deus mas afirmo que no caso de uma igreja batista é tão fácil ser desmisto porque você sabe onde está sendo gasto tem igreja que você não sabe nada você colocou o dinheiro aqui na frente você não sabe para onde foi você não sabe nem quanto entrou na nossa igreja você sabe quanto entrou você sabe quanto saiu você sabe para onde foi e o que foi feito com tudo isso e você pode perceber que tudo é para investimento o investimento do reino investimento da igreja investimento na vida na vida de pessoas júlio quando é que aquela programação lá que o ministério infantil vai 14 de outubro quantos vão 11 dia 11 de outubro é uma programação que é lá em curitiba o ministério infantil vai sabe quem vai pagar parte dessa viagem eu e você e sabe porque nós vamos fazer isso porque eles vão lá aprender para que para abençoar nossas crianças para abençoar sua vida para abençoar esta geração só que para isso eles precisam ir até Curitiba para isso tem custo e seria muito fácil né não vão lá aprendam gasto dinheiro de vocês façam tudo aí depois vem aqui que eu quero aproveitar infelizmente é isso que muitos fazem eles querem que os outros investam na vida dele mas ele não é capaz de investir na vida dos outros o rei Ezequias ele chama o povo chama os levitas chama os sacerdotes e fala olha olha o que está acontecendo terceiro ponto que nós precisamos entender que uma reforma religiosa uma reforma que estava acontecendo ali implica em organização Ezequias organizou o turno dos sacerdotes e levitas aplicou devidamente os dízimos e recolheu finalmente as ofertas segundo a crônica 31 verso 2 vai estar dizendo e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas e cada um segundo os seus ministérios os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas para ministrarem e louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor e às vezes alguns aqui na igreja às vezes em toda igreja acha ruim quando o pastor começa a cobrar porque faltou no dia dele do ministério porque ele não cumpriu a escala dele e aí os líderes de ministério de vez em quando ficam ouvindo isso do pastor porque o pastor está cobrando querido sem organização não tem como funcionar as coisas é impossível as coisas funcionarem sem organização é necessário organizar sabe por quê? porque se não organizar não tem escala se não tiver escala aí chega lá para trabalhar com as crianças não não sabemos quem que é não mas peraí ganha a pessoa não, não sabemos ou às vezes a pessoa sabe não vem não avisa e aí os demais ficam loucos correndo atrás para que dá o jeitinho porque não houve fidelidade de alguns e não cumpriram uma organização não existe reforma espiritual sem organização planejamento com o uso correto do tempo dos recursos financeiros e humanos é impossível fazer uma reforma tal você faz alguma coisa mas você não faz uma reforma porque você precisa planejar é todo um processo e falar sobre planejamento meu irmão se você não veio hoje de manhã não fui eu que ministrei então posso falar com mais fidelidade esta palavra você perdeu uma palavra abençoada do Júlio o Júlio falou sobre planejamento financeiro na família isso né vai continuar semana que vem ele falou sobre planejamento financeiro na família eu só peguei umas pinceladas daquilo que ele falou querido se você não planejar a sua vida ela não decola ela marca passo para não dizer que ela desmorona na igreja na reforma espiritual há necessidade de uma organização o nosso Deus é um Deus organizado nosso Deus não é desorganizado ele não fez de qualquer jeito vamos ver vamos criando vamos ver o que vai dando nesse negócio aí não nosso Deus é um Deus organizado ele gosta das coisas organizadas e porque nós vamos ser desorganizados porque nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito de qualquer forma ele quer ver lares organizados mentes organizadas instituições organizadas igrejas organizadas ministérios organizados como uma engrenagem eu gosto muito dessa forma de falarmos as coisas já viu um relógio funcionando são várias engrenagens que estão lá atreladas de uma a outra se você tirar uma engrenagem o processo para a coisa não funciona está desorganizado isso ele precisa ser recolocado e ajustado para que tudo venha a funcionar todas as coisas funcionam bem quando tudo vai bem na igreja também para reforma acontecer para que as coisas aconteçam tudo precisa ir bem para que tudo funcione bem eu preciso ser organizado e organização queridos é em tudo inclusive no tempo no horário e uma das reformas que a gente precisa aprender a fazer aqui na igreja é remir o nosso tempo principalmente nos horários do culto é organização querido se você não consegue se organizar para chegar aqui no horário do culto meu Deus do céu o que você organiza então na sua vida porque se é domingo e normalmente domingo à tarde você não trabalha mas é porque queridos a gente vem prestar culto ao Senhor a Deus o Todo-Poderoso Rei dos Reis Senhor dos Senhores agora eu quero ver você chegar atrasado no seu serviço quero ver você chegar atrasado no colégio não, lá não dá para chegar atrasado e por que para prestar culto para o Senhor precisa chegar o culto ao Senhor não é tão importante assim a comunhão com o teu irmão não é tão importante assim a fidelidade de estar com o teu irmão não é tão importante assim é então eu preciso querido em tudo na minha vida ser organizado fácil não não é é difícil porque nós temos a tendência de ser tudo largado tudo jogado tudo levado a casqueira de qualquer jeito porque Deus é pão temos falado algumas coisas sobre isso Deus é pão Deus aceita tudo querido só não esqueça que o mesmo Deus o mesmo Deus que mandou o seu filho Jesus para morrer naquela cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados este mesmo Deus um dia vai estar assentado num alto e sublime trono e esse mesmo Deus julgará grandes e pequenos e esse mesmo Deus chegará para alguns e vai dizer aqui você não entra apartai-vos de mim malditos é o mesmo Deus de bondade e de graça e de misericórdia é o mesmo Deus de justiça nós não podemos confundir a bondade de Deus e acharmos que pela bondade tudo pode não a sua justiça e a sua justiça requer que eu tenha uma vida reta diante dele e diante da sociedade tomando atitudes corretas então eu preciso ser organizado se eu não for organizado não vai dar certo não só aqui na igreja em tudo vai lá na sua casa deixa tudo desorganizado vai no teu trabalho deixa tudo desorganizado ah não vou trabalhar deixa eu deixar as coisas aqui tudo por cima porque aqui eu me ajeito aí você vai procurar não onde que está aí você olha para o teu amigo do lado você pegou não peguei não não mas peraí alguém pegou o negócio aqui não é desorganizado não sabe onde está às vezes até levou para casa deixou cair jogou fora aquela bagunça aí você quer pegar o que é do outro aí quando você quer pegar aquilo que é do outro você atrapalha o outro porque o outro precisa daquele material empresta aqui um pouquinho aí você pega organização queridos eu preciso ser organizado e sabe por que às vezes dentro da igreja não tem organização porque fora eu não sou porque eu não tenho organização é tudo ah lá vão ter vamos lá tudo vale como resultado queridos essa reforma ela precisa então mostrar a pregação do evangelho eu preciso então depois dessa reforma e o resultado dessa reforma é a pregação do evangelho eu preciso então pregar a palavra de Deus certa vez acharam escrito em um diário a seguinte oração senhor reaviva a tua igreja mas comece comigo haja na igreja mas comece comigo precisamos fazer essa mesma oração nos dias de hoje Deus começa em mim um reavivamento dessa geração começa em mim a mudança dessa geração para isso eu preciso aplicar os princípios para que eu possa pregar e testemunhar este evangelho e quando necessário eu for eu fale porque o verdadeiro evangelho é pregado com as minhas atitudes o verdadeiro evangelho é pregado com aquilo que eu faço e quando necessário eu falo e explico mas não adianta eu querer falar e explicar se a minha vida não condizer com as práticas eu primeiro preciso primeiramente agir eu para que uma reforma possa acontecer na minha vida é uma comparação que nós podemos fazer queridos com aquilo que está acontecendo na nossa sociedade nós reclamamos dos nossos políticos nós reclamamos das nossas instituições falamos que eles roubam que eles desviam que eles fazem isso e que fazem aquilo mas muitas vezes no posto no mercado a nota nós pedimos para mudar curamos fila ah mas isso é pequenininho é é pequenininho mas é a mesma coisa diante de Deus da mesma forma para que no mundo as coisas mudem precisa começar em mim dentro da igreja se eu quero que as coisas mudem se na minha casa eu quero que as coisas mudem se no meu serviço eu quero que as coisas mudem precisa começar em mim eu preciso dobrar os meus joelhos eu preciso orar eu preciso meditar eu preciso me colocar na presença de Deus buscar a presença de Deus vive verdadeira na minha vida como uma chama como uma brasa e quando eu me uni com os meus irmãos essa chama então vira um grande fogo e as coisas acontecem que as coisas mudem o que as coisas mudem mesmo que as coisas mudem